Vamos aqui com o Pitbull aí, qual que é o nome Pitbull mesmo? João Fernando João Fernando, ele vai falar um pouco pra vocês aí da estrada, tem 28 anos de estrada E vamos conversar com ele um pouquinho Pitbull, me diga uma coisa, como é que tá essas vagas pra caminhoneiro? Tem vaga por aí ou não? Tem bastante É Tem nem salário Salário tá baixo, é Pitbull? É, todas as empresas tão pagando a bicharia Sem exceção Todo mundo tá no mesmo patamar Quer dizer que tem vaga pra trabalhar, mas o salário tá muito baixo O salário tá baixo E o que o senhor diz aí, esses pessoal que anda novo aí, entrando nessa vida de caminhoneiro aí Que anda muito alucinado aí, o senhor tem algum recado, o que o senhor diz pra isso? Eu te digo o seguinte, cara, só eles só vão sentir o reflexo de tudo no futuro Agora não vão sentir nada, mais tarde que eu estiver velho, cansado já Entendeu? Aí que vão sentir o problema de acelerar hoje E depois não Se chegar, ficar velho, né? Se chegar, ficar velho, tem muita gente que não chega Fica na estrada mesmo Isso, isso, quando não vem Até com o caixão lacrado pra casa Digo uma coisa, Pitbull O que você diz de pessoal aí que não tem experiência e tá louco pra ir pra estrada Como que tá difícil conseguir serviço Os caras tiram a carteira, faz curso do MOB, faz um monte de coisa Mas não consegue vaga pra trabalhar? Por que isso? Se alguém não der chance pra eles começarem Eles nunca vão conseguir Como é que a empresa que tem experiência Ela não dá chance pro cara que é aprendiz Que tá começando agora Então alguma empresa Alguma empresa tem que dar algum Algum suporte pra ele Uma escolinha Ou viajar com alguém experiente Trocar experiência com as pessoas Fazer uma Como muitas empresas tem Eles tem escolinha pra carreteira Mas hoje tá difícil As empresas querem mais o cara que tem bastante experiência Como é que você vai largar aí um caminhão de quase um milhão de reais Na mão de alguém que não tem experiência Alguém tem que abrir os olhos e montar isso aí Montar uma escolinha pra motorista iniciante, né? Eu vejo muita dificuldade aí Pitbull do pesado aí Tudo procurando emprego Você me fala que tem um monte de vaga pra tudo que é lado aí Pra Santa Catarina No Paraná Se você for ver aí os noticiários Tem mais de 5 mil vagas pra carreteiro Mas e E tá cheio de motorista desempregado aí Carreteiro Por que será? O que que acontece? O que acontece é o seguinte Que até hoje Pra você entrar numa empresa Você tem que fazer um 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 currículo Com esse currículo eles vão consultar O seu CPF A sua vida pregressa Qualquer coisa que você tenha de errado na tua vida Nenhuma empresa te pega Porque tem É muito, muito motorista que o nome surge No SPC Serasa Pensou alimentícia Atrasada Isso que é o problema Não é questão que a pessoa não tenha experiência Você tem experiência Teve muito tempo de carteira registrada Mas O problema é o nome da pessoa Que não passa nas seguradoras As seguradoras são muito inteligentes demais Então tem que zelar bem pelo nome CPF né É o CPF É o primordial Se a pessoa não zelar pelo próprio CPF dela Você vai zelar do que? E o cara que ele vai começar Ele tem que começar por baixo Como é que faz Eu trabalhar com um caminho pequeno O que o senhor diz Exatamente Começa um caminho pequeno Vai pegando experiência Vai demonstrando interesse Certo? Não vai fazendo loucura Porque se ele fizer loucura O que acontece O senhor não chega a ser um carreteiro Não chega nem a ser um truqueiro Mas O cara vai logo Ele vai se cortando Ele mesmo se estraga Para ele mesmo Não adianta Tem que mostrar interesse E outra coisa Tem que estar no sangue Não adianta o cara Querer ser uma coisa Que ele jamais vai conseguir fazer Se ele não tiver Vontade Depois de vontade O que o senhor me diz Desse que quer trabalhar com caminhão E quer estar toda sexta-feira De tarde em casa E voltar só segunda Para o trabalho Quer trabalhar de carreteiro Mas quer estar todo final de semana Em casa É complicado, né senhor? Eu vou te dizer uma coisa Para você Eu quando estava construindo a minha casa Cheguei a ficar seis meses Fora de casa Para conseguir alguma coisa Para conseguir alguma coisa Hoje graças a Deus Eu tenho uma casa Que está Tenho um filho formado Tenho um carrinho Que é velho 2007 Mas não tem Dívida É meu Graças a Deus Entendeu? Então se você quer Alguma coisa Tem que correr atrás O cara que tem criança Muito pequena Mulher doente em casa O senhor acha que ele É recomendado Ele ir para a estrada? Fique em casa Cuidando Fique trabalhando próximo Até recuperar Até a criança crescer Entendeu? Porque a vida Se não Não viu a criança crescer É complicado Eu mesmo Meu filho Se formou agora Mês passado E eu não vi ele crescer Sentiu muita falta dele Na estrada? E ele de mim em casa Família Eu perdi a infância De meu filho A parte mais bonita Da vida dele Eu perdi Complicado Mas na verdade O interessante Quem não tem no sangue Não gosta de estudar E batalhar Uma outra profissão Exatamente Porque estrada Não está fácil A comida cara Tudo difícil Entendeu? Empresas que não valorizam O motorista Na hora de carregar E descarregar Entendeu? Que você fica lá Aguardando Num pátio Que muitas vezes Não tem nenhum banheiro E o cara leva A esposa dele Ainda junto Para sofrer com ele Além dele sofrer A esposa dele Também fica sofrendo Filhos dele Leva Não entra Dentro da empresa As empresas Não tem estrutura Para deixar A tua família Na fora da empresa Então É complicado Aí alguém no vídeo Com certeza vai perguntar Por que você não larga disso Não vai tentar outra coisa? Já estou velho Meu filho Eu já estou há 20 e poucos anos Como eu falei para você Eu não tenho mais É tarde demais Para mudar? Outra coisa Estou acostumado Com esse ritmo Não sei mais Bater massa de pedreiro Não sei mais Trabalhar de massa de pedreiro Com pedreiro Ir para roça Ir para roça Não entra mais não Entendeu? Então tem que continuar Porque as vezes Eu faço esse vídeo aqui Eu falo assim Não, mas o homem Só está falando mal Por que ele não larga Isso aí Não vai fazer outra coisa? Por isso mesmo Eu já estou velho Então Quem está tentando entrar agora Que pense bem Entendeu? E não entre Vai estudar Vai ser outra coisa Quem não está no sangue É melhor Não adianta Para depois não se arrepender Mais tarde É como diz os ditados É porque Para aguentar essa vida aí Tá, mas como é que nós vamos fazer Pitbull Se o Brasil não tiver caminhoneiro Nem vai lascar tudo Tem que ter Eles que valorizem mais É As pessoas que valorizem mais O caminhoneiro Enquanto não tiver valorizado Nós vamos ficar sofrendo assim Vai ficar sofrendo E Deus quiser Falta pouco tempo De me aposentar Não quero nem saber De caminhão Sério mesmo Será que se eu ficar Uns seis meses em casa Você não vai sentir Uma coceira De ir para a estrada De novo Não, não Aí já está se coçando De ficar em casa Já, já Eu já começo a lembrar Dos dias de ficar parado Em porta de empresa Aguardando para descarregar Sofrimento de família Mas fale pelo menos Alguma coisa boa Pitbull Que aconteceu na estrada Peraí que nós vamos voltar aqui Mas fale alguma coisa boa Pelo menos alguma coisa Na estrada Que você formou Seus filhos Alguma coisa Tem de bom Não tem? Ah, eu formei meus filhos Tenho uma casa boa Graças a Deus Hoje Você aprendeu a sua frente A gente aprendeu a sua frente A gente aprendeu a sua frente Você encontra Você encontra De repente Encontra num posto de gasolina Sabe? Fazer um almoço Num domingo O pessoal Mas aquela parceria que existia Antigamente na estrada Hoje está ficando muito difícil Hoje o cara vê você quebrado Com o pneu estourado Ele vira a cara para o outro lado E passa buzinando Só passa buzinando E não parava Antigamente você parava na estrada Um parava Antigamente o outro Trocava o pneu junto Oferecer uma ferramenta Uma ferramenta Alguma coisa Porque às vezes precisa De uma mão a mais Para você segurar uma ferramenta Para você apertar um Cano de bico Sabe? Sangrar um caminhão Bater na partida Lá para o cara Funcionar o caminhão Entendeu? Ou é uma coisa que não existe mais Uma por causa De muito roubo Muita coisa E outra Por próprio falta A ganância do pessoal Não querem mais A questão também é a seguinte Cara Rastreamento também O rastreamento Ele te judia demais Te estressa demais Também O rastreamento O senhor acha que é uma coisa boa Ou uma coisa ruim? Depende De um lado ele é bom Do outro lado ele é ruim Porque Hoje eles escolhem Até o lugar que você pode parar Para pernoitar ou não E muitas vezes Tem horário já venceu E eles querem Que você pare Naquele determinado posto Na verdade Você sabe onde que é bom E eles não sabem Eles não sabem Eles estão atrás de um computador Lá em Santa Catarina É complicado Mas dá um É um recado pessoal Que quer ir para o trecho Quem tem vontade Vai Quem não tem Quem acha Eu acho que Quem quer experimentar Experimenta um ano Para ver se é aquilo mesmo Que quer E sai Ou como é que o senhor diz É assim mesmo Que vai Que se vê Que deu Vai embora Mas É complicado Para quem está começando Até pegar a experiência A experiência que a gente tem Que tem amigos meus aí Que começaram Não foram dois anos Primeira pancada Mas o senhor sabia que existe Uma legião de gente Que é doente Por caminhão Que adora caminhão Que quer ir para a estrada Eu sei O que o senhor diz Para esse pessoal Eu também queria ser piloto de avião É Mas eu Infelizmente Fui contra esse caminhão Querer uma coisa Ter o dom para coisa É outro Aí Então obrigado aí Um abraço aí Tchau Tchau Obrigado.